Cristã próspera, vamos deixar uma coisa clara aqui entrando na lição, nós não estamos falando aqui de casa, carro, de dinheiro, não estamos falando de trabalho, embora inclua tudo, vida cristã próspera, eu quero que essa palavra, por isso que eu fiz essa pausa aqui, ela esteja em todas, todas as áreas da sua vida, em o nome do Senhor Jesus, amém Jesus? Eu quero que vida cristã para você próspera, esteja dentro da sua casa, esteja lá no local onde você trabalha, esteja no seu relacionamento familiar com marido, esposa, pai, mãe, filhos, que ela esteja na sua saúde, em todas as áreas da sua vida, que você seja próspero, amém Jesus? Para que a nossa vida cristã seja próspera, precisamos aprender quais são os nossos direitos, e o que nos pertence, e o que o Senhor Jesus fez para nós na sua morte. A ideia generalizada no seio da igreja, é que Deus é quem faz os milagres, o que é completamente verdadeira. Mas ao estudarmos mais profundamente este assunto, veremos que, de fato, Deus já fez a parte dele, amém igreja? Agora somos nós que temos de fazer a nossa, como? Exercendo os nossos direitos. Se não fizermos a nossa parte, o Senhor não a fará por nós. Por isso, é muito importante conhecer os nossos direitos. Quando eu fiz, irmãos, o curso de Direito, eu aprendi com um professor meu, isso é uma coisa que se fala, em todo curso de Direito, acredito eu. Eu aprendi com um professor meu, que era juiz de Direito, e ele dizia sempre o seguinte, ele dizia classe, ele chamava os alunos de doutores. Doutores, era tudo estudante, mas ele tratava como doutores. Doutores, direito não reclamado, é direito inexistente. Ponto final. Se você tem o direito, e não provoca o direito, não provoca a justiça, você não tem direito. Seu pai te deixou uma herança, uma fazenda muito próspera, muito valiosa. Você tem o documento na mão, você tem tudo lá, diz o teu nome, diz que você é herdeiro legal, diz tudo. Mas se você não for reclamar esse direito, você nunca vai tomar posse dessa herança que seu pai deixou. Amém, Jesus? Bom, Deus faz milagres? Faz, completamente certo. Só que eu sempre falei para vocês aqui uma coisa na igreja, e você é testemunha disso. Que a parte de Deus, na verdade, ela já foi feita. A parte da igreja, nós estamos todos os dias nos empenhando para fazer a nossa parte. Mas, porém, existe uma parte sua. Que se essa parte não for feita por você, você vai passar essa vida aqui inteira, 60, 70, 80, 90, 100 anos, e vai morrer sem cumprir aquilo que Deus determinou que você cumprisse. Porque a tua parte, quem faz é você, não é outro que fará no seu lugar. Então, aquilo que nós precisamos para uma vida próspera cristã, Deus já completou. Eu sempre falo aqui para você, você se lembra as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário? Pai está consumado, terminado, está realizado, acabou, está feita a obra. Amém, Jesus? Continuando. Se você não souber que alguma coisa lhe pertence, nunca terá fé e coragem suficiente para reivindicá-la. Por outro lado, se sabemos pela palavra de Deus que alguma coisa nos pertence, nem precisamos esperar por mais nada, basta dar a ordem, determinando em nome de Jesus, e o poder de Deus realizará aquilo que determinamos. Há muita gente que precisa fazer uma verdadeira mudança nas suas mentes e corações. Por anos foram ensinadas a temer um Deus o quê, igreja? Bravo. Lembra quando você era criança? Você fazia uma coisinha errada aqui que seu pai e a mãe diziam? Faz isso. Deus castiga. Deus não sei o quê. A pessoa é ensinada a crer num Deus que... Misericórdia, né? Se ela trombar com Deus na rua, ela sai correndo de medo. Não, porque Deus faz. E na verdade, irmãos, na verdade, isso não mudou nos dias de hoje. As pessoas ainda continuam tendo a mente distorcida em relação a Deus. Não, você está passando essa desgraça e foi Deus que mandou. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Ah, pastor, mas se o senhor leu o Velho Testamento, no Velho Testamento diz que Deus dava e Deus tirava. Deus abençoava, Deus amaldiçoava. Entenda bem. O Novo Testamento nada mais é do que um cumprimento do Velho Testamento numa linguagem de hoje, para te falar um português mais claro. Amém, Jesus? Não no olho por olho, dente por dente, mas na misericórdia. O povo do passado, eles tinham o entendimento que Deus, ele ia, ele abençoava, mas ele amaldiçoava também. Que ele, sei lá, reconstruía ou construía e depois derrubava, destruía. Veio Jesus, certo? E mostrou exatamente como as coisas funcionam. Jesus chegou e disse, olha, Deus não mata, Deus não destrói, Deus não amaldiçoa, Deus não castiga, Deus não arrebenta, Deus não maltrata, Deus não nada. É mais ou menos aquilo que eu te falo sempre aqui na igreja. Papagaio come milho, o periquito é que leva a fama. Quer dizer, Satanás destruía, acabava, roubava, matava, fazia devastação. E aí caía a sobrecarga em quem, irmãos? Em Deus. Ah, foi Deus que fez. Jesus mostrou que não. Que Deus somente abençoa, Deus somente faz, Deus é amor, Deus é misericórdia. Amém, Jesus? E quem mata, quem rouba, quem destrói, quem acaba, quem traz a devastação, a destruição, é Satanás. Então, isso está mudado. Mas tem gente que continua pensando hoje. Ah, porque a mão de Deus vai pesar. A mão onde está escrito isso? Deus não afunda ninguém, meu irmão. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus levanta o pobre do pó e desde o esterco exalto o necessitado. Você sabe o que é esterco, irmãos? Você tem consciência assim, mais numa linguagem mais traduzida para você? Então, pensa nisso aí. Entendeu? Deus, ele pega a pessoa lá de baixo e coloca ela lá em cima. Ele não está aí para destruir ninguém, não. Então, isso aí tem trazido, na vida de alguns, alguma confusão. Ah, não, você está passando por esse problema porque Deus está te provando. Já falei isso aqui na igreja. Tem algum pai aqui, alguma mãe, alguém que está me assistindo aí agora, pai ou mãe, que gostaria, porventura, de ver o seu filho internado lá no hospital do câncer, passando por uma aprovação? Pois é. E por que que Deus quer isso de mim, quer isso de você? Hein? Algum pai aqui, alguma mãe que está aqui na igreja, que está me assistindo aí agora, gostaria de saber que o seu filho anda para a rua aí com a latinha de, 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 de... Eu ia falar aqui de uma cera aqui, mas isso aqui é da minha época, né? Latinha de parquetina. Olha, onde que eu fui buscar isso na cabeça? Isso é de 1900 e dá um pé de segundo, né? Na mão, é sério. Pedindo comida na rua aí, necessitado, porque ele está passando uma aprovação financeira. Você quer o melhor ou o pior para os seus filhos? Eu não ouvi. E você acha que Deus quer o quê para você? Pois é. Então, vamos continuar lendo aqui, né? Há muita gente que precisa fazer uma verdadeira mudança em suas mentes e corações. Por anos, foram ensinadas a temer um Deus bravo, irado, que está sempre pronto a lançá-las no inferno. Não, elas o servem por medo. Você tem que ter prazer. Ah, porque seu Deus, ele me destrói, ele me acaba, ele não sei o quê. Se você pegar o salmo de número 1 e der uma lida, nem precisa ir lá, irmãos. Fica aí onde você está mesmo. Eu leio, eu faço esse favor para você. Salmo de número 1 diz assim, olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer, satisfação, alegria, gozo em estar na presença de Deus. Digam graças a Deus e não por medo. Amém, Jesus? Então, eu tenho que vir à igreja. Bom, eu vou na igreja cumprir a minha obrigação. Fica na sua casa. Fica na sua casa. Cumpriu a obrigação, meu irmão? Você tem outras obrigações na sua vida, mas com Deus, você deveria estar na casa de Deus por amor. Você deveria estar aqui hoje com alegria no coração, com felicidade. Pô, eu vou para a casa de Deus, porque tem muita gente que gostaria de estar no teu lugar e não está. E você é que foi o escolhido. Amém, Jesus? Ele diz assim, olha. Elas o servem por medo. Estas pessoas precisam entender que as escrituras afirmam que o nosso Deus, ele é o quê? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Deus é amor. É isso que está escrito lá. Amém? E que Jesus, nosso Senhor, é manso e humilde de coração. Vai lá no livro de Mateus, na sua Bíblia aí. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 11. Vamos ver se está escrito isso mesmo. No já você leia bem alto aí para mim, Mateus 11, 29. O livro de Mateus, vocês sabem onde está, não é? Sim ou não? Está na Bíblia, não é? De isso todo mundo tem certeza? Que bom. Mateus 11, 29. Quando eu falar já, eu quero aquele vozerão lindo que Jesus te deu. Único. Você é a única pessoa que tem essa voz no mundo. E leia, que jeito, irmãos? Alto. Mas eu quero tão alto. Mas tão alto. Que se o meu irmão aqui é André. Olha para mim, André. Esse é o André. Desligar a aparelhagem dele. Quem está em casa, vai te ouvir. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Mateus. Isso vai ser meio difícil. Capítulo 11, versículo 29. No já. Já. Tomai. Tomai. E aprendei. Que sou. E encontrareis. Não, chega. Acabou. É só 11, 29. Não precisa nem continuar mais. Jesus disse o seguinte. Que ele é o quê, irmãos? Manso. E humilde de coração. Pronto. Aonde que tem que servir a Deus aquela coisa? Não, porque é destruição. Porque é destruição. Espera aí. Você não conhece o seu direito. Por isso é que você fala. Você não conhece o seu direito. Por isso é que você vive como muitos por aí. A pessoa fala besteira lá. Você acredita do lado de cá. Não, espera aí. Eu tenho que conhecer. Eu tenho que saber. Se é realidade ou se não é. Amém, Jesus? Aí, continuando na lição. Precisam aprender também. Que usar a famosa frase. Se for a tua vontade. Na oração. É simplesmente demonstrar ignorância completa. Sobre o que a palavra de Deus diz. Em relação a bênção. Que está sendo pedida. Mas pastor, mas isso eu não sei. Mas como que você não sabe? Uai, eu vou orar. Estou com um problema de saúde. Deus, se for a tua vontade, me cure. Mas isso aí não é ignorância? Biblicamente falando. Ô pastor, mas por quê? Por que se não fosse da vontade de Deus, irmãos? Por que que Jesus veio passar tudo que ele passou? Por que que em Isaías 53, 4 e 5. Tem uma declaração lá. Dizendo que ele carregou sobre si. Nossas dores e enfermidades. E pelas pisaduras dele já fomos salados. Por que isso? Será que então ele colocou. Deus fez com que isso viesse parar na Bíblia. Para enganar a minha pessoa. Ou a sua? Você acha que Deus faria isso? Obviamente que não, irmãos. A Bíblia diz verdadeiramente. Você acha que precisaria estar na Bíblia verdadeiramente? Deus é verdadeiro. Ele não precisava ter colocado isso. Mas isso é para mostrar para você. Que não pode haver nenhuma dúvida no seu coração em relação ao que a palavra de Deus determina. Ao que a palavra de Deus diz. Digam graças a Deus. Se for a tua vontade. Na Bíblia temos registro de apenas uma pessoa que orou demonstrando não saber se era vontade de Deus curá-la ou não. Era o pobre leproso em Mateus capítulo 8. Em quem o Senhor prontamente lhe respondeu o quê? Não ouvi. O que aquele homem fez? Senhor, se quiseres, se quiseres pode tornar-me limpo. Qual foi a resposta de Jesus? Aguenta aí. Aguenta aí. Jesus disse assim, aguenta aí. Eu vou ali tomar um café com os meus discípulos. Nós vamos fazer uma reunião. Vamos chegar a um comum acordo. Para ver se dá, se não dá. O que a gente pode fazer no seu caso. Você me procura daqui a três dias. O que aconteceu? Três dias depois veio o leproso. O Senhor ainda estava em dúvida. Foi isso, irmãos? Não. O leproso chega e diz, Senhor, se quiseres, e diga-se de passagem que a lepra naquela época era uma doença incurável. Adquiriu lepra, vai para o vale de leprosos, está condenado à morte. Acabou. Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus não pensou. Jesus não deu, pediu um tempo. Jesus não. Ele olhou para ele e disse, quero ser limpo. Se ele não quisesse, ele não teria dito isso. Então, olha. Se o Senhor quiser, pode fazer isso por mim. Bom, mas se ele não quisesse, por que que ele deixou tais declarações? Ah, Deus, quem sabe não seja da sua vontade a união da minha família? Se não fosse, por que que estaria escrito lá? Creia no Senhor Jesus e será salvo? Por quê? Será que, é aquilo que eu te falei, será que seria para apenas nos enganar? Ah, Senhor, eu não sei, eu não sei, realmente eu não sei da minha vida financeira, o meu crescimento material, porque eu tenho que ser humilde, mas peraí, o que que é humilde? Eu não sei quantos anos você tem, mas na sua vida, na sua trajetória de vida, você já encontrou alguém mais humilde do que Jesus? Sim ou não, igreja? Não. E ele é o criador do céu, ele é o criador da terra, ele é o dono do ouro e o dono da prata. Então, a humildade não está na comida que você come, na roupa que você veste, no sapato que você usa, na casa ou apartamento que você tem, no carro que você anda. Amém, Jesus? Ou na sua conta bancária. A humildade está aqui, ó. Dentro do coração. Amém? E bens materiais, vou só dar uma reafirmadazinha aqui, tem que ter, ter muito e ter o melhor para glorificar a Deus. Você é filho de rei, filho de rei é príncipe e você tem a obrigação, não é nem mais o direito, de ter o melhor do Senhor, digam graças a Deus. Amém, Jesus? Vem com esse negócio de humilde, tem que andar rasgado, calça azul, que nem na época da roça lá dos meus tios, remendado com pano vermelho, com linha branca e butinão daquele cortado no calo, porque o calo era desse tamanho. Então, tinha que cortar ali em cima do dedinho, para o calo sair para fora. E não, esquece isso, irmãos. Esquece isso. Amém, Jesus? Jesus, mais humilde do que o Senhor, não existe. Está certo? E Ele é o Criador de todas as coisas. Está bom? Só te lembrando isso. Dizer a Deus, que a bênção que você está pedindo, deverá-lhe ser dada se for a vontade dEle, é o mesmo que dizer que você não sabe se Ele realmente é um pai que se interessa pelo seu bem. Pois pode ser que Ele ame só de palavras, mas quer que você tenha aí um câncer, uma tuberculose, ou que viva na miséria. Que tipo de pai Deus é para você? Falar que acredita em Deus e perguntar, é a tua vontade? É demonstração clara, clara. Vamos dizer assim, de falta de sabedoria, para não falar no alfabetismo espiritual. Amém, Jesus? Deus sempre quis e Deus sempre vai querer o teu melhor. Acredite nisso, sempre, em todas as áreas. Tem um problema, tem uma adversidade, tem uma dor, tem uma doença, tem um mal, Deus quer o teu melhor. É, às vezes, Deus está me fazendo um teste comigo. Teste de Deus não é com isso, não é, irmãos? Deus existe, Ele tem outras formas de testar a sua fé, testar o seu amor e daí por diante. Não te arrasando, te matando, te destruindo. Aprenda uma coisa, aprenda uma coisa. E eu já te falei aqui na igreja, né? Que às vezes a pessoa diz, é, mas pode ser essa doença aqui, isso aqui, porque Deus me quer junto com Ele. O dia que Deus quiser você, não se esqueça disso, Ele criou você, Ele tira você. Deus não precisa da ajuda de Satanás para te levar para a eternidade com Ele. Ele vem, pega teu espírito, leva embora, teu corpo cai aonde for. Amém, Jesus? Ele não precisa da ajuda do maligno. Amém, Jesus? Então, aprenda isso. Olha, mas isso aqui pode ser que Deus esteja me corrigindo. Como é que você corrige um filho? Como é que você corrige seu filho? Ah, pastor, outro dia, falar pelo Gabriel, me encheu as paciências, o que eu fiz? Fui lá e já deu um murro no meio da cara. Caiu e já cobri de bicudo na cabeça, irmãos. E aí, pastor, aí ficou uma meia hora babando lá, mas depois voltou e normal. É assim? Sim ou não? É lógico que não, meu irmão. Tem irmão que ficou até espantado aí, irmãos. São exemplos que eu dou. Amém, Jesus? Como é que você corrige um filho? Você chama, você fala. Você corta algumas coisinhas e tal, dá um castigozinho, aquela coisa, não vai sair, não vai comprar, não vai... E pronto. Você não sai arrebentando ninguém. Você não sai destruindo um filho seu para castigá-lo. E Deus precisa disso? Deus, para te repreender, para castigá-lo, não, a palavra eu coloquei errada, para repreender. Você, para repreender um filho, você tem que sair dando tapa, murro, pontapé, cadeirada na cabeça e sei lá o quê. Ah não, pastor, isso não existe. Pois é, isso não existe. Nem da parte do ser humano e muito menos da parte do Espírito Santo de Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? E mais, o dia que você estiver errado, Deus vai te corrigir pela palavra. Amém, Jesus? Continuando, irmãos. Cadê? O Senhor Jesus nos retratou o Pai da seguinte maneira. Isso aqui é um exemplo e tanto, não é? Qual dentre vós, está lá no Mateus 7, do versículo 9 ao 11. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dá uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Amém, Jesus? Teu filho está com fome. Seu pai, ou melhor, você sai com o filho seu. Ah, me paga um sorvete. Você vai lá na árvore, arranca um galho da árvore e fala, lambe aí. É assim que você faz? Sim ou não? É lógico que não, não é? Filho seu que é comida, você dá lá um... Pai, me paga um suco. Em vez de dar um suco de laranja, você dá um copo de veneno para ele tomar. Então, Jesus disse assim, olha, se vós, pois, sendo maus, sabe fazer o melhor para os seus filhos, quanto mais Deus que está no céu. Você imagina o que ele não sabe, o que ele não pode, o que ele não faz, por mim e por você. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Ele continua aqui dizendo o seguinte, o direito de desfrutar as bênçãos. Presta atenção nisso. Para que entendamos bem, que desfrutar todas as bênçãos, constitui um direito nosso. Vamos aprender primeiramente a diferença entre uma promessa e uma declaração de um fato. Amém, Jesus? Promessa é algo prometido. Na Bíblia, temos inúmeras promessas que o Senhor Deus fez para nós e que algum dia irá cumpri-las. Exemplo? A segunda vinda de Jesus. Então, olha aqui para mim. Isso aqui é uma promessa. Está vendo essa Bíblia aqui? Eu digo para você, irmãos, Qualquer dia, eu lhe darei essa Bíblia. Isso é uma promessa. Quando, pastor? Não sei. Pode ser amanhã, semana que vem, o ano que vem, daqui a mil e oitocentos anos. O que eu acho mais certo daqui a mil e oitocentos anos. Combinado? Eu vou cumprir. Mas é uma promessa. Eu prometi que um dia eu vou lhe dar essa Bíblia. Declaração de um fato. É algo que Deus declara que Ele já fez. Exemplo, a salvação, a cura divina e etc. Então, declaração de um fato. Olha aqui para mim. Irmãos, a hora que terminar a reunião, você passa aqui e pega a Bíblia que ela é sua. Amém? Só exemplo, tá? Não vai querer terminar a reunião e vir aqui pegar a Bíblia não. Isso aqui é só exemplo. Amém, Jesus? Então, promessa. Um dia lhe darei essa Bíblia. Declaração de um fato. A hora que terminar a reunião, você passa aqui e pega ela. Ela é tua. Já declarei que ela é tua. Pronto. Isso é declaração de um fato. E o que é declaração? E o que é uma promessa? Um dia, por exemplo, Jesus vai te curar? Não. Se fosse assim, iria todo mundo ficar doente, necessitado e ninguém poderia reclamar em nada. Declaração de um fato. O Senhor já carregou sobre si suas dores e enfermidades e pelas pisaduras de Jesus você já foi sarado. Amém? Você será sarado quando? Quando? Já foi. Declaração de um fato. Acabou. Não tem mais que ficar. Deus me cura. Deus me cura. Deus me cura. Deus deve estar olhando e falar. O que você quer que eu faça? Que eu mando Jesus de novo aí para você? É isso aí que você quer? Deus abençoa lá meu familiar. Deus abençoa. Mas, espera aí. O que você quer que eu faça? Que eu mando Jesus de novo para morrer pelo teu familiar no Calvário? Porque já foi feito. Já abençoou. Amém, Jesus? Já está abençoado. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Está certo? Vamos deixar as promessas de Deus para um outro estudo. E passemos a considerar só a declaração de um fato. Elas constituem um direito nosso. Declaração de um fato é direito. Amém? Quando eu digo que temos o direito de desfrutar saúde, viver afastados de pecados e prosperar, não estou me baseando em alguma promessa do Senhor. É claro que na Bíblia existem várias promessas de Deus de curar o seu povo, principalmente o judeu, que antes da vinda de Jesus, era o povo dele. Bem como promessas acerca da fidelidade do dízimo e várias outras. Mas estou me referindo a certas declarações que o Senhor Deus fez na Bíblia Sagrada, que nos garantem que as bênçãos nos... vai lá em Efésios 1, 3. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas, tudo o que você precisa já foi, meu irmão, já era, já está dado, já foi feito, já foi acreditado. E por que a Bíblia diz aí, nos lugares celestiais em Cristo? O que quer dizer isso, igreja? Acho que eu acabei com a reunião mais cedo hoje, irmão. Por que lugares celestiais? Porque lá no mundo de Deus, lugar celestial, lá no mundo do Senhor, entre Pai, Filho, Espírito Santo, os anjos que habitam lá, todos eles reconhecem a sua bênção, só você que ainda não reconheceu ela, só você me perdoa, que tem gente que fica brava comigo, não é, irmãos? De vez em quando eu recebo umas mensagens assim, maravilhosas, não é, que continua com aquela cara, você se lembra? De quê? De ovo choco. Pastor, mas o que é isso? Não, é verdade, é verdade. E às vezes a pessoa fica brava, fica, não é, hoje até mostrei um versículozinho aqui, que eu estou nele a minha vida toda como pregador, certo? Mas tem que falar a verdade, irmãos. Irmão, você chega para ele, irmão, como é que você está? Está bem. Irmão, é, Deus esqueceu de mim. Ah, Deus esqueceu de você, você que se esqueceu dele. Você que se esqueceu da palavra dele, você que se esqueceu de agir conforme a vontade dele, você que se esqueceu de se consagrar, orar, buscar, ler Bíblia, estar no caminho de Deus, você que se esquece, Deus não se esquece de ninguém. Amém, Jesus? Amém, igreja? É uma coisinha que eu sempre pergunto para vocês aqui, de coração, seja sincero e levante o seu braço. Amém? Quem aqui encontrou Jesus? Faz assim bem alto. Encontrou, não é? Aonde você encontrou ele? Você que está em casa aí me assistindo, você encontrou ele aonde? Não, pastor, eu... Você foi nada, ninguém nunca saiu. O que eu acordei hoje de manhã? O que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Vou na praia? Não, não vou na praia. Hoje eu já sei. Eu vou encontrar Jesus. Ninguém nunca fez isso, meu irmão. Você estava lá podre, lascado, danado, desgraçado, desorientado, desgovernado na vida. E quem te achou foi ele. Amém? Então ele não se esqueceu de você. Na sua caminhada, você tem se esquecido dele. Está certo? Segundo versículo, segundo Pedro 1,3. Ele diz, visto como seu divino poder, nos deu. O que que ele já nos deu? Eu não ouvi. Tudo. Tudo que diz respeito a quê? A vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude. Quem é que nos chamou por sua glória e virtude? Jesus Cristo. Amém? Através dessa glória e virtude, ele nos acrescentou o quê? Tudo que diz respeito a o quê? Vida e piedade. Então olhem para mim. Então, você crê que tudo que diz respeito a vida, Deus já nos deu? Sim ou não? Sim. Saúde, por exemplo, diz respeito a vida? Sim. Sim ou não? Sim. Então ele já te deu. Paz interior, lá dentro. Tranquilo, estou em paz. A vida está virando de cabeça para baixo, mas eu continuo em paz. Isso diz respeito a vida? Então ele já te deu. Então ele já te deu. União na sua família. Diz respeito a quê? Então ele já te deu. Salvação tua do teu familiar, dos teus entes queridos. Diz respeito a vida ou não? Sim. Então ele já te deu. Diz respeito a vida financeira, dos teus entes queridos, dos teus entes queridos, dos teus entes queridos, dos teus entes queridos. Agora, você tem que cumprir a sua parte. Amém? Continuando aqui, na passagem, em nome do Senhor Jesus. Aqui está claro, que todas as bênçãos que precisamos, ou que venhamos a precisar, já nos foram o quê irmãos? Dadas. Morre o assunto. O outro versículo aqui seria o de Isaías 53, 4 e 5, ao qual eu já falei com você. Ora, se alguém lhe declara que algo que era dele, agora lhe pertence, você tem então o direito de reivindicar o quê? Aquilo. Era meu, mas já foi dado para você, acabou. Ah é, pastor, é? Então você tem o direito de reivindicar. Você chega ali, termina uma reunião, você sai ali fora e diz, pastor, aquele carro é meu. Que carro? Aquele azera preto que está ali. Azera preto, tem milhares. Qual é a placa do seu carro? Aí você fala, a placa que está ali no meu carro. Você não, mas espera aí, como é que é teu? Não, é meu. Dá a chave que eu vou embora. Você é doido, não é? Você está com fio desencapado, parafuso solto, sei lá, o que aconteceu contigo aí? Não é teu, é meu. Não, pastor, é meu. Como é seu, rapaz? Eu tenho aqui o documento, eu tenho o recibo, está tudo no meu nome, me pertence esse carro. Não, mas eu vou levar. Não, não vai. Não vai. É meu? Você não vai pôr a mão naquilo que é meu. Concordam comigo? E por que que nas tuas coisas, no mundo espiritual, você permite que Satanás coloque a mão? Aí, se eu chegar para você e falar, olha irmão, está aqui o recibo do carro, recibo em branco, vou assinar ele, tá? Coloca no teu nome, estou dando ele para você, é seu. Então, aí você pode ir lá, passar ele para o teu nome, ele é seu. Foi dado, você reivindicou e acabou aí pronto. Amém, Jesus? Como exercer este direito, irmãos? Todo e qualquer direito. Eu falei para você no começo da reunião. Não declarado é direito o quê? Inexistente. Eu tenho direito, não reclamo direito. Perdi o direito. Não tenho direito. Ler estes versículos e dizer que acredita neles, sem colocá-los em prática, ou exigir o cumprimento deles, é o mesmo que dizer a Deus que não temos absolutamente um só. Pingo de fé nele. Pronto. Não, eu acredito, pastor. Acredito, irmão, acredito. Está praticando? Não, não estou praticando. Então, não acredita. É simples. Não, mas o senhor não pode. Não, eu não posso, não. Quem diz isso é a palavra de Deus, não sou eu. Eu, entre você, teu relacionamento com o Espírito Santo, entre você e o Espírito Santo, eu não ponho meu bico, não, irmãos. Fica tranquilo quanto a isso. Eu sei o meu lugar na vida. Mas não adianta você falar que crê e não pratica. Porque quem crê, pratica. Creio, mas não pratico? Então, eu não creio. Eu não estou praticando. Irmão, a Bíblia é sua. É minha, pastor? É sua? Você crê? Creio, pastor. Quando termina a reunião, você vai embora e não pega a Bíblia. Então, você não creu que a Bíblia era sua. Você não pôs fé naquilo que eu te falei. Você não acreditou na palavra que eu te dei, que aquela Bíblia era sua. Amém, Jesus? Meu irmão, quem crê, vai usar. Vai praticar. Amém? Exercer o direito é tomar uma atitude. Se Deus assim se expressa, declarando que já fomos sarados pelas feridas de Jesus, isso é verdade. E assim tem que acontecer na nossa vida. Exercer o direito é dizer ao diabo que já sabemos que acabou o cativeiro dele na nossa vida. E que a partir de agora, não mais permitiremos que ele nos ataque ou nos destrua. é dar um basta, um chega, é colocar um ponto final, meu irmão, no sofrimento. Exerça seu direito. Diga ao diabo que de agora em diante, desse momento, você não se submeterá aos seus ataques. Que você acabou de conhecer a verdade, e a verdade está libertando você completamente. Diga-lhe que você nem vai pedir a Deus que o cure, ou que lhe dê qualquer outra bênção. Pois isso, ele já fez. Dirija-se ao inimigo, e ao sofrimento que ele colocou em você. Repreenda-os, exigindo em nome de Jesus que desapareçam de sua vida, e saiam completamente. Amém Jesus? Confesse que você já foi curado, liberto de todas as maldições, por Cristo Jesus, na sua morte, na cruz. Digam graças a Deus. Qual é o próximo tema, irmãos? Para sermos curados, porque deve ter irmão lá em casa, perguntando-se, mas o que é isso pastor? E agora? E outros devem estar lá, agora que eu quero vir, não é? Agora ele está lascado. Pois é. Não precisamos orar, jejuar, ou ficar pedindo a todo mundo que ore por nós. Que é o famoso cristão seis horas. Você conhece ele? Já ouviu falar? Pode encontrar, vocês oram por mim, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Eu oro por você, e você, o que você faz? Não, eu só recebo, eu não oro. Então, entenda bem. No que diz respeito a tua bênção, a declaração de um fato. Vamos falar de cura? Vamos dar o exemplo da cura aqui. Verdadeiramente, Isaías 53, 4 e 5. O Senhor carregou sobre si suas dores e enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos o quê? Sarados. Ponto final. Esse versículo é promessa, só me ajuda aí, porque agora confundiu. É promessa ou é declaração de um fato? É declaração de um fato. Amém. Vocês estão bem ligadinhos aí, né? Isso é bom. Isso é declaração de um fato. Então, se ele já declarou que nós estamos curados, estamos libertos, estamos abençoados. Sim, Gálatas diz que bendito Deus, Efésios, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que é uma declaração de um fato, que é uma declaração de um fato, eu tenho que pedir mais o quê para Deus? Então, pedir cura, pedir união da minha família, orar pedindo que se manifeste a misericórdia, que não sei o quê, que é totalmente desnecessário, porém, você deve continuar orando sim, comunhão, para viver afastado do pecado, para ser uma pessoa fortalecida espiritualmente. Amém? Só é desnecessário, por exemplo, Deus me cura. É desnecessário. Ele já me curou, ele já fez e ele já deixou isso declarado. Então, o que eu tenho que fazer agora? Não é orar, Deus me cura, Deus me cura. Ele não vai fazer tudo o que ele fez de novo. Eu tenho que agora tomar posse da bênção. Diabo, você veio colocar esse mal, você veio colocar essa dor, essa inflamação, essa perturbação. Eu determino em nome do Senhor Jesus. Pega teu mal, pega tua dor, pega o teu problema, pega tua enfermidade. Pelas pisaduras de Jesus, eu já estou sarado. Diabo, eu não aceito, meu corpo não é teu, minha vida não é tua, eu não lhe pertenço. Eu não te dou direitos legais para colocar esse mal em mim. Pega o que é teu, toda a tua maldição. Sem deixar nenhuma sequela para trás e fora daqui, em nome de Jesus. Meu corpo, eu estou te abençoando com a bênção da saúde. Fique curado para a glória de Deus. Pronto, é só isso que eu tenho que fazer. Bom, mas aí o senhor não orou? É, a determinação não deixa de ser uma oração. A oração que nós colocamos aqui é aquela oração. Pai, faz por mim aquilo que ele já fez. Ele não vai fazer de novo. Agora eu tenho que assumir. Eu tenho que tomar posse. Agora é a minha vez de fazer. Amém, Jesus? Então, só abrindo parênteses aí, continue tirando uma hora do seu tempo para Deus. Combinado, pessoal? Olhe pela sua santificação. Olhe para viver longe do pecado. O pecado bate à sua porta todos os dias. Todos os dias. Ah, pastor, comigo é diferente. Eu sou uma pessoa... Você é nada. Você não é nada. Combinado? Se você falar para mim que você não sofre tentação na tua vida, eu vou te chamar de mentiroso filho do cão. Porque todo mundo é tentado na vida. Combinado, pessoal? Em todas as áreas da vida. Tem mais essa. Em todas. Só que ser tentado é uma coisa. E ceder à tentação é outra totalmente diferente. Então, ore para que você nunca venha ceder à tentação nenhuma para a glória de Deus. Manter a sua integridade. Manter a sua honra. Manter a sua moral perante o Espírito Santo de Deus. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Deve e tem que continuar. Jejuando, se consagrando. Só quando se diz em relação à declaração de um fato. Já é meu? É meu. Então, eu vou tomar posse. Eu não preciso orar mais. Eu tenho que determinar e mandar o diabo tirar a mão em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Continuando aqui, irmãos. Tudo que temos que fazer é... Toda vez que o diabo vier nos trazer o mal, não importa o mal que for, devemos dizer-lhe que não aceitamos ir. No mesmo tempo, exigir que aquilo não entre em nós. O Espírito Santo lhe diz. Tiago 4, 7. Fala o quê, irmãos? Resistir. A quem? Ao diabo. E o que acontece? O diabo só foge, só sai na sua perseverança. Na sua resistência em nome de Jesus. O pastor, eu não estou entendendo. Então, eu vou te dar um exemplo meu. Meu. O que eu vou te falar é cientificamente, e já quero deixar declarado aqui, para vocês aqui na igreja e para quem me assiste, eu não aceito. Não adianta. São dois anos já, e cinco meses, o tempo que eu tenho de igreja aqui do Tatuapé. Dois anos e cinco meses. Que eu brigo com uma dor no meu ombro. Que segundo o diagnóstico médico, é uma artrose. E eu não aceito isso. Bom, pastor, mas e aí? Cada dia fica pior? Engano teu. Cada dia, meu braço, para a glória de Deus, tem ficado melhor, e vai ficar restabelecido. Porque eu acredito num Deus, que pega um profeta, coloca ele num vale de ossos, dentro de um cemitério, e disse para ele assim, você crê que esses ossos, pode se tornar gente? E disse, creio. Falou para o profeta assim, então profetize e fale. Está vendo as suas palavras? Que poder que tem? O profeta profetizou, houve um reboliço. Antes de vir a bênção, sempre tem um reboliço. Antes de uma reforma, de aparecer a beleza, sempre tem os estragos primeiro, depois aparece a beleza. Sempre é assim. Amém, Jesus? Amém, irmãos? Amém. De repente, começa o osso, juntar em osso. O osso juntou, criou carne, deitou a pele, e ali eram corpos. Ele profetizou, veio o Espírito. Certo? Para um Deus, que tira de um cemitério, um exército, ele na época, ele não restaurou a cartilagem daqueles ossos? Ele não fez aparecer? Sim. Então acabou, meu irmão. Para mim, isso basta. Amém, Jesus? E eu continuo resistindo. Mas olha, dois anos e cinco meses, ali, ó. Às vezes, tem dia que é dez, vinte vezes por dia. Obrigado, Jesus, eu estou curado. Eu estou curado, e eu continuo declarando que eu estou curado. E o meu Deus, não vai me envergonhar, meu irmão. eu nunca fui envergonhado ou confundido, não vai ser agora. É assim que você faz. Mas tem gente que, ah, pastor, mas já tentei, eu já tentei, esse negócio de eu já tentei, é coisa de perturbado. Você não tenta, você faz. Você faz a história, você escreve a sua história. Amém, Jesus? Você como homem de Deus, como mulher de Deus, você deixa um legado aqui nessa terra. Você deixa a tua marca, você deixa escrito a tua vida, para que outros venham se espelhar em você, para a glória de Deus. Digam graças a Deus. Ah não, eu já fui, eu já orei, mas não deu certo. Não deu? Não deu, tenta de novo. Mas não deu certo, tenta de novo. Mas não deu certo, tenta de novo. Mas não deu certo, tenta de novo. Vira até música, mas não deu certo, tenta de novo. Mas não deu certo, tenta de novo. Vira até samba, um treco desse aí, vai tentando, meu irmão. Vai tentando. Eu aprendi desde pequeno e falo isso para vocês direto. Água mole, em pedra dura, tanto bate, até que fura. Eu sou a água mole. E eu não desisto em nome de Jesus. Meu irmão, é a palavra que garante isso aqui. É o poder de Deus que garante. Isso não é doutrina de igreja da graça, não é a cabeça do missionário, tá? Mas é a direção que o Espírito Santo deu a esse homem de Deus. Passa isso para mim, passa para você. Você olha e fala, meu Deus, peraí, está errado, eu estou tomando uma atitude errada, eu estou fazendo de uma forma errada, peraí, meu Deus, está me dando a fórmula certa, eu vou agir na fórmula certa. Aí você age e vai acontecer, porque não adianta ficar, vem de novo aquela palavrinha, com o cara, vocês aprenderam, né? não resolve. Você chega para o irmão, irmão, você está bem? É, estou malemar. Está o quê, irmão? É malemar. Tem uns que já nem falam mais, irmão, você está bem? E outros estão pior, que além de não falar, ainda tombam, irmão, você está bem? Pum, na tua frente, você nem sabe o que você faz, você só corre, você grita, você sai correndo, o que você vira? Meu irmão, a alegria do Senhor, vai lá, igreja. Fique alegre. Ó, pastor, mas eu vou ficar alegre pelo problema que eu estou enfrentando? Não. Pela vitória que tem depois do problema. Amém, Jesus? Só para a gente encerrar aqui, irmãos, Tiago 4, 7, exercer o direito é assumir o que a palavra de Deus lhe disse, que Jesus realizou em seu favor. Ela declara que ele sofreu no seu próprio corpo as nossas doenças e enfermidades. Então, recuse permanentemente carregar aquilo que Jesus já carregou em seu lugar. A palavra declara que ele foi feito maldição em nosso lugar, para que ficássemos livres das maldições da lei. Então, não permita que o inimigo traga para sua vida nenhuma maldição. Você já está o quê, igreja? Não é condenado não, né? Não tem nenhuma lição que está escrita se você já está condenado, né? Sim ou não? Que bom, irmãos, porque realmente você já está livre. Nesse momento, creio no que o Senhor afirma e finalmente ordene ao diabo em nome de Jesus que saia completamente da sua vida, levando tudo aquilo que é dele. exerça seu direito de desfrutar todas as bênçãos compradas para você pelo Senhor que o amou a tal ponto de morrer na cruz tornando-se maldição em seu lugar. Entenda, Jesus sofreu as suas doenças e todas as suas maldições. Você não tem que sofrê-las mais. a palavra de Deus afirma que fôssemos curados. Ele se enfermou com as nossas enfermidades. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Isaías 53, 10. Então, toda a maldição que você deveria carregar, que a sua família deveria carregar, que a sua saúde, o seu trabalho, a sua fonte de renda deveria carregar, Jesus carregou na cruz do calvário. Você não tem que sofrê-las mais. Você está aos olhos de Deus, abençoado por Deus. A bênção já foi decretada a seu favor. Deus, eu preciso de uma bênção, mas eu já te dei. Deus, eu preciso da bênção, eu já te dei. bom, mas se o Senhor me deu, como é que não está na minha vida? Pois é. Se você tem e está sumindo, o que está acontecendo? Alguém está levando, vai lá e toma da mão, traga de volta. Estão lembrados de 1 Samuel 30, Davi, Ziclag, todo mundo foi embora, queimou a cidade, os amalequitas. Davi fez o quê, irmãos? Deixou para lá e formou uma outra cidade, uma outra família, um outro povo. Não é assim que temos que fazer, igreja? Sim ou não, irmãos? O que nós temos que fazer? Vai lá e busca de volta, meu irmão. Vai lá e traga de volta. Davi consultou a Deus, eu posso ir, posso ir. Hoje você não precisa consultar mais a Deus, ele já disse que você pode ir, já está dada a palavra. Amém? Um policial, um policial, ele tem o poder de dar voz de prisão. Aí ele encontra o marginal e fica pensando, dou voz de prisão ou não dou? O que que eu faço agora? então eu vou fazer o seguinte, vou perguntar para o cabo, o cabo devo dar voz de prisão? O sargento, terceiro sargento, o segundo sargento, primeiro sargento, o comandante, ou sei lá mais quem que vem por aí, que eu não sei a hierarquia deles, mas o que que eu tenho que fazer? Peraí amigo, você já está empossado, você tem o poder de dar voz de prisão, vai lá e dá voz de prisão, então ele não precisa perguntar para ninguém, ele já sabe o que que ele tem que fazer. A mesma coisa é no mundo espiritual, a minha e a sua pessoa, é ir lá irmãos, determinar, traga de volta, o inimigo roubou, vou lá buscar de volta, vou trazer, nome de Jesus, vai reverter, e não se esqueça meu irmão, que para Deus é uma alegria, reverter qualquer quadro na tua vida para melhor, só para que Satanás fique envergonhado. Amém Jesus? Está aí essa lição, depois tem aí o questionário, você responde ele na sua casa, e a semana que vem, nós estaremos, essa aqui é boa irmãos, na quarta lição, e a quarta lição é, o nome de Jesus, você vai ver o poder irmãos, o que que é esse nomezinho, só esse nome, Jesus, faz, você não acredita, quer dizer, você acredita, ou melhor, eu espero que você acredite, amém?